Olá Brasil, olá você de casa! Hoje eu tô aqui viajando, né? Eu tava na San Diego Comic Con e eu tive que assistir o episódio aqui nos Estados Unidos então assim, o vídeo que eu hoje vou fazer é super freestyle eu anotei umas coisas muito rápido e não deu tempo de eu fazer todas as anotações que eu gosto de fazer normalmente então desculpa se eu esqueci alguma coisa mas convido vocês pra comentarem aí o que vocês acharam do final de Big Little Lies se vocês gostaram, se vocês não gostaram eu, infelizmente, eu acho que eu não gostei o lance é, beleza, me diverti, tem bons momentos assim como toda temporada a temporada tem coisas muito legais e discutir, né, o abuso depois que uma pessoa morreu discutir o caso de estupro da Jane, a recuperação dela então tem muitas coisinhas que são legais da gente debater, né principalmente na televisão, né, numa série então são temas importantes da gente estar falando ao mesmo tempo, quando acabou o episódio e consequentemente acabou a temporada você olha pro todo e você fala assim precisava dessa segunda temporada eu acho que essa é a lição que eu fiquei ontem ah, mas Carol, você fez vídeo de todos os episódios você gostou? sim, eu gostei de muitos episódios e fui analisando um a um mas quando você olha pra narrativa de toda a história da temporada você fica assim, pra quê, sabe? a primeira temporada é muito perfeita ela tem um ciclo que se fecha e dessa vez parece que só foi um monte de nada acontece feijoada como eu costumo dizer que é um meme que assim, muita coisa que eles jogaram acabaram que não deram em nada então, por exemplo, a Mary Louise ela cita até nesse episódio ah, é porque a Celeste matou o príncipe dela então ela fala, matou então toda aquela coisa dela querer investigar se o Perry foi assassinado toda aquela história dela ficar lá com a investigadora vendo as coisas não deu em nada outra coisa que eu senti, não só nesse episódio mas em vários deles tem algumas cenas assim que você fala assim gente, são cenas que às vezes são legais por exemplo, nesse episódio Mary Louise encontra a Renata no Starbucks lá no café pra quê, sabe? não parece que não caminhou nada ela só ficou ali brigando daí depois de novo no tribunal a Mary Louise levanta na hora da juíza dar a decisão e fala tudo de novo tudo que a gente já ouviu ela falando 1.399 vezes então parece assim que eles queriam colocar cenas icônicas e não sei o quê mas ao mesmo tempo que não estão dizendo muito nada que não estão acrescentando digamos quando a gente estuda roteiro audiovisual, de cinema, de televisão sempre tem uma regra claro que você pode quebrar essa regra, tá gente? mas assim, uma regra de cinema clássico é assim, se essa cena não acrescenta em nada se não tem nenhuma informação nova se você não tá aprendendo nada sobre o personagem ela não serve pra nada pode cortar outra coisa que ficaram ameaçando ameaçando e não deu em nada o afogamento da Bonnie que tudo bem, eu não queria que ela se matasse nem nada mas eles ficaram prometendo e prometendo e nem foi citado isso não foi referenciado nesse episódio simplesmente a mãe da Bonnie faleceu caso você não tenha entendido na cena do julgamento quando a juíza fala assim Celeste, você vai ficar com as crianças? não sei o quê começa uma música emocionante e aí começa aquele barulho de linha de hospital, né? quando a pessoa morre que ela fica então tem esse barulhinho da linha assim e aí a Bonnie chorando e aí a Bonnie lembrando da mãe dela quando elas eram crianças a cena da praia a mãe cantando pra ela e depois eles limpando o quarto então caso você não tenha entendido não tenha ficado super claro a mãe da Bonnie faleceu e aí no final, né? a Bonnie tá lá não, eu vou eu vou fala pro Nathan também que eu achei legal isso dela contar a verdade pro Nathan isso eu achei interessante tem a senhora dela falando que ama a mãe dela também que foi bem bonita mas no fim das contas a Bonnie vai sozinha pra polícia e daí ela avisa as amigas eu imagino que ela deve ter falado gente, eu não aguento mais eu vou contar e aí todas as outras falaram assim tudo bem a gente vai com você e a gente vai contar junto que é muito legal essa coisa da sororidade das mulheres unidas então pronto ela não precisa aguentar isso sozinha as outras vão estar lá ajudando ela e foi muito difícil ver a Bonnie contando pro Nathan que ela não amava ele que ela não tava apaixonada por ele os olhos dele cheios de lágrimas eu achei que ele mandou super bem na cena mas o Nathan essa temporada não serviu pra nada ele e o Gordon fizeram quase nada mal apareceram assim como as crianças nessa temporada fora os gêmeos as outras crianças ficaram bem apagadinhas por outro lado eu não entendi então pra que que eles ficaram fazendo essas ameaças desse afogamento se isso não foi nem citado eu não sei se vocês entenderam alguma outra coisa que eu não entendi de tipo quem tava se afogando era a mãe da Bonnie mas assim eu não entendi isso e acho que se eles queriam dizer isso eles tinham que ter explicado melhor porque ficou bem mais ou menos sobre o passado da Mary Louise que eu tava aqui ó esperando imagino que vocês também junto comigo há muito tempo fizeram em uma cena e assim foi legal saber o que aconteceu realmente do acidente né então o irmão do Perry tinha morrido porque a Mary Louise bateu o carro e provavelmente o Perry tava distraindo ela tinha alguma coisa acontecendo que ela perdeu o controle bateu o carro e o menino morreu então foi muito legal ver a Mary Louise sendo questionada e a Celeste foi muito bem nas cenas e falando as palavras certas nas horas certas e também o vídeo Ex Machina né que brotou que Ex Machina é quando vem alguma coisa do nada para salvar assim né tipo um deus uma coisa e acontece salva do nada então esse vídeo foi muito Ex Machina que os meninos tinham filmado eu acho que não faria diferença sem o vídeo eu acho que a Celeste ia ficar com as crianças pela decisão da juíza pelo que ela falou mas o vídeo foi importante para mostrar para a Celeste que o Perry não era esse príncipe que ela achava mas sobre o passado da Mary Louise o que mais me incomodou foi isso foi que a gente estava esperando há tanto tempo esperando coisas e aí foi assim super rápido e apesar disso uma cena que eu gostei muito é uma cena da Mary Louise indo na casa da Celeste questionar ela e vai lá falar com ela e isso é muito real eu imagino que nessas batalhas judiciais isso deve acontecer muito né porque você tem acesso a pessoa só que você está brigando na justiça com ela então deve dar essas vontades de ir lá falar e não sei o que então é muito interessante ver a Mary Louise descobrindo o Perry como um abusador finalmente né finalmente começa a cair essa ficha dela e no final ela fala que realmente a Celeste foi abusada mas ela participou disso outra coisa que foi muito bonitinha foi a Celeste falar para os gêmeos irem lá abraçarem a avó deles no final que mostra que a Celeste não queria brigar com ninguém ela estava de boa quem quis brigar foi a Mary Louise mas o mais interessante de tudo isso é que quando você olha para o todo dessa temporada a Mary Louise estava certa sabe ai não mas ela era escrota eu vi vários memes falando se você apoia essa mulher não sei o que mas assim se coloca no lugar dela não estou falando que ela estava certa de abusar o Perry estou falando que ela estava certa de ficar com medo da Celeste das consequências do que a Celeste está falando eu não acho que ela deveria ter ido para a justiça se fosse eu sei lá com os meus futuros netos não sei muito provavelmente eu teria falado para ela pô você está bem quer que eu ajude você deixa eu ficar com eles nesse fim de semana sabe tentar ajudar que nem ela já estava fazendo antes que esse é o meu ponto de toda essa temporada ser mais inútil assim a Mary Louise estava ajudando a Celeste antes estava indo ela ficava com as crianças e aí ela entrou na justiça para talvez conseguir ficar com eles só no fim de semana sendo que antes ela estava ficando com eles direto sempre que ela precisava a Jane precisava eu não sei onde daí a Mary Louise ficava com as crianças a Celeste precisava ela ficava então assim estava tudo bem sabe ela estava fazendo parte da vida deles ela estava de olho neles não precisava ela ter entrado na justiça tudo isso e aí teve aquele ataque da Renata maravilhoso quebrando os brinquedos porque realmente se você pensar eu tive que perder tudo e você vai ficar com as suas coisas tipo você vendeu mas você vai conseguir ficar e depois de tudo que a Renata passou dá para entender esse ataque de fúria dela eu só achei exagerado ela bater nele que ela bate com o taco no peito dele assim eu achei isso meio bobo eu imagino que poderia acontecer poderia mas eu não sei se precisava bom sobre o fim o que eu acho é a gente teve bons momentos e foi legal assim a jornada mas muita coisa que a gente não precisava esse episódio por exemplo eu achei muito repetitivo e aí com certeza se eu for analisar agora assistir tudo de novo eu não vou lembrar detalhes aqui mas com certeza teve um monte de cena que a gente não precisava então assim a minha lição a minha crítica sobre essa segunda temporada de Big Little Lies é que assim a gente não precisava a série vai ganhar um monte de Emmy vai ser indicada com certeza Meryl Streep e várias outras vão ser indicadas porque elas realmente fizeram um trabalho foda mas a história como um todo a necessidade de ter uma segunda temporada de uma minissérie que era fechada não precisava se a série já tivesse começado com essa ideia não vamos ser uma série tudo bem vamos fazer várias temporadas aí eu acho que ia ser muito mais fácil da gente aceitar entre aspas que tivesse mais temporadas mas como era uma minissérie super fechadinha e eles quiseram fazer a mais você fica assim é e sobre uma terceira temporada a Nicole Kidman disse que se eles conseguirem todos todo mundo pra participar eles fariam só que o chefão da HBO o Casey Blois ele falou que ele acha bem improvável que aconteça uma terceira temporada e eu acho também acho que não tem a menor necessidade porque ele falou que é muito difícil combinar as agendas tem muita gente famosa muita gente importante ali e já pra essa segunda temporada já foi difícil conseguir isso até o Ian que interpreta o Zig ele faz Young Sheldon então assim a agenda dele é super lotada então foi muito difícil conseguir conciliar todo mundo pra participar da temporada e também teve toda aquela treta com a Andrea Arnold que eu contei no vídeo passado a diretora dos episódios então assim eu acho bem difícil essa temporada acontecer mas quando acabou a primeira temporada eu falei a mesma coisa eu falei não vai ter outra temporada e aí foi e teve então assim sei lá coloquem aí nos comentários se vocês gostaram desse final eu achei bem broxante eu tava esperando tantas coisas e meio que quase nada delas aconteceram então coloquem aí as suas impressões o que vocês acharam e desculpa que esse vídeo foi super corrido mas aproveita e dá um like aí e se inscreve no canal se você é novo um beijo tchau